E já estamos de volta com o Temperando o Papo, recebendo ele que é jornalista, é também escritor e radialista, o nosso querido gênio da televisão, dos rádios, e a gente tem a maior honra, maior prazer em recebê-lo aqui, Humberto Mesquita, seja muito bem-vindo, viu Humberto? Obrigado a você, o prazer é meu estar aqui com vocês, nesse bate-papo. Descontraído, à vontade, pra falar do que você quiser, desde Jânio Quadros, eu conheci o Jânio Quadros também. Você conheceu o Jânio também, vamos começar do começo, vamos começar quando você tinha 13 anos e que o seu sonho era ficar mais próximo dos gramados, e aí... Eu estava de futebol muito. E aí, pra ganhar ingresso pra ir ao futebol, eu ia pegar notícia nos bairros de João Pessoa, pra levar para o Tinal do Lourenço, na Rádio Orapuã. Rádio Orapuã. E eu dava as notícias, ele me dava ingresso, eu ia pro jogo e eu estava satisfeito, certo? Trocou por ingressos, né, Humberto? Mas aí comecei a me empolgar com a coisa. E começou a se desenvolver como jornalista, e aí você encontrou, digamos que um anjo da guarda, da sua carreira? Foi. Eu já estava na Rádio Orapuã, porque depois eu comecei a fazer reportagens, tá, pá, pá. Evoluiu, né? Eu tinha já uns 16 anos. Aí, o bom sucesso do Rio de Janeiro foi jogar em João Pessoa, e o técnico do bom sucesso chamava-se Gentil Cardoso. Gentil Cardoso é uma figura muito conhecida no futebol pra quem tem mais de 60, né? E ele chegou pra mim e falou assim, imprensa aqui se faz assim? Aí eu virei pra ele e disse, olha, são os pequenos conteúdos que estão as grandes essências. Muito bom. Moleque medido. Aí ele olhou pra mim e disse assim, olha, garoto, vai pro Rio de Janeiro, que lá é o lugar pra você crescer. Aí ele falou, olha que eu vou, hein? E fui. Isso foi numa sexta, foi numa, perdão, numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, eu tava viajando pra Recife, peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro, cheguei no sábado de carnaval no Rio. Antes de você dar continuidade, e seus pais? Meus pais moravam de uma pessoa. Nós éramos nove filhos. E eles autorizaram você ir até o Rio de Janeiro e apoiaram a profissão? Mas não tinha outro jeito. Não tinha outra opção. Uma família de nove filhos, eu era o caçula dos homens, eu já tava ali à vontade. E eu sempre fui muito, muito, muito... Independente. É, é, metido. Entendeu? É, eu saía, queria sair, ah, eu vou. Dono do seu nariz, como nossos pais diriam. Exato. E quando eu cheguei, meu pai falou, eu vou, porque eu acho que João Pessoa, o Gentil Cardoso me falou que João Pessoa não era mais. Pequeno pra mim, você não tá compreendendo, né, pai? Cuidado pra eu não bater aqui no microfone. Aí, aí eu falei, tudo bem. E fui embora pra Rio de Janeiro. Sábado de carnaval, Ariane. Você não imagina o que é que é aquilo. Eu saí de João Pessoa, um pau de arara. Aí cai no Rio de Janeiro aquele monte de gente nas ruas, sambando, aquela loucura. Aí eu falei, como é que eu faço? Aí você falou assim, tava certo, vim pro lugar certo. É aqui. É aqui mesmo. Aí peguei, sabe o que que eu fiz? Eu peguei um bonde que era circular e falei, vou conhecer o Rio nesse bonde. Circular ele deve circular numa cidade inteira. Bom, eu dei 18 voltas nesse bonde, porque eu não sabia onde parar. Quanto tempo você permaneceu nessas 18 voltas? Três horas e meia, porque o bonde dava a volta e eu ficava pensando, onde é que eu tenho que descer ela no Lago do Machado. Até que cheguei pro cobrador e falei, escuta. Ele falou, o senhor tá gostando do bonde, né? Porque o senhor não sai daqui de dentro. Eu disse, é que eu tô conhecendo a cidade. Pela primeira vez eu tô aqui no... Aí contei, comecei a conversar. E o carioca, nessa hora, é... Ah, eles são carioca. Sim, tá, fica aí meu chapa, não tem problema, tá. Eu falei, mas eu tinha que descer no Lago do Machado. Ah, passou agora há pouco, mas dá mais uma volta. Daqui uma hora e meia a gente volta. Dá mais uma volta. Aí parei no Rio de Janeiro, parei no Lago do Machado, fui pra casa lá, pra pensão onde morava. E no dia seguinte eu me preparava pra ir buscar quem? Hoje em dia o Cardoso, que tinha pedido pra ir pra lá. E eu fui. E aí? Aí, só que eu fui na quarta-feira, porque primeiro eu fui curtir o Carnaval Carioca. Metido mesmo, hein, Humberto? Fui pro Flamengo, que eu morava no Flamengo. Fui lá, me encontrei com os cariocas. Eu sempre também, eu fui... Gente, uma pessoa sem medo, olha só. Aí depois é o seguinte, medo. O que adianta? Eu já tava lá, entendeu? Aí eu falei, bom, na quarta-feira, quinta-feira, quinta-feira, na quinta-feira eu fui pra Moça Bonita. Me encontrar com o quê? Com o Gentil Cardoso. Naquela época, o futebol era diferente de hoje. Os caras, quando você chegava lá pra treinar, tinha o roupeiro que pegava aquela chuteira, etc, e entregava. E quando eu cheguei lá, o roupeiro chegou pra mim e falou assim, qual é o número do seu sapato? Ele falou assim, 38. Ele pegou a chuteira e me deu a chuteira. E me deu a camisa, me deu o short e eu pus. Estava lá mesmo, vou jogar. Gosto de futebol, né, Humberto? E eu gostava de futebol e jogava bem, sabe? Bom, e fui jogar. E treinei à vontade, feliz da vida. Quando acabou o treino, aí eu, só aí que o Gentil Cardoso me chamava, acabou, vem cá. Fala, onde é que eu te conheço? Eu falei, de João Pessoa. Semana passada, o senhor estava lá. Ah, você é aquele moleque atrevido? Falei, é, o atrevido está aqui no Rio agora. Convidou, eu vim. Aí ele falou, mas você joga bem, fica aqui com a gente, você vai jogar no Juventus do Bangu. Naquela época, você não podia viver de futebol e muito menos jogando na base, onde não tinha salário, você tinha que pagar tudo, condução, etc. É evidente que eu fiquei uma época lá, fiquei um tempo. Mas eu queria mesmo, era buscar o jornalismo, que era coisa que eu sempre gostava, sempre tinha vontade. E eu fui, procurei algumas pessoas, até que cheguei no José Dias, que era dono da Sportpress. Caí onde eu queria, esportes. Foi aí que eu comecei a trabalhar na Sportpress, comecei a trabalhar com esporte, na redação. Eu conheci um monte de gente no Rio de Janeiro nessa época e conheci a Rádio Tupi no Rio também. Aí fui trabalhar na Rádio Tupi, sempre nessa base de jornalismo, redator, etc. Depois de um tempo, o José Dias, eu vou me encurtar, senão eu converso com a Rádio Tupi. Pode falar, meu filho, tá uma delícia, a gente tá aqui, sempre que eu te escuto. Aí o José Dias me convidou para eu vir dirigir a Sportpress em São Paulo. Aí foi aí que você veio para a cidade de São Paulo. Vim para São Paulo junto com o Mauro Pinheiro. Mauro Pinheiro, em que ano? Comentarista esportivo, 1965, 66, 66, é, por aí. Bom, aí eu vim com o Mauro Pinheiro. E o Mauro Pinheiro tinha sido contratado pela Bandeirantes. Aí o que é que eu fiz? Eu fui, primeiro, para a Sportpress ficava na Rádio Pan-Americana, hoje Jovem Pan. Sim. Aí eu fui trabalhar com o que era chamado Narciso Venise, o homem do tempo. Ah, o homem do tempo. Só que era plantão esportivo, Narciso Venise. Aí comecei a trabalhar lá, lá, no esporte, conheci um monte de gente. E dali eu fui. Aí a Sportpress saiu das dependências da Rádio Pan-Americana e foi para a dependência da Rádio Bandeirantes na Rua Paula Sousa. Foi aí que eu conheci Fieiro Gilhote, Mário Moraes, Pedro Luiz, enfim, muita gente do esporte. E comecei a trabalhar no plantão esportivo e eu também colhia notícias para a Rádio Bandeirantes. Foi aí que eu conheci o Walter Sampaio, depois conheci Alexandre Cadunque e eles me convidaram para trabalhar no jornalismo, agora não esporte, mas da Bandeirantes. Da Bandeirantes. Foi assim que eu ingressei na Bandeirantes, trabalhando com Alexandre Cadunque, que era um gênio e louco ao mesmo tempo. Então, fala dele para a gente. Um cara muito inteligente, muito inteligente, ele criava muitas coisas, mas nós vivíamos uma época de ditadura e ele criava tantas coisas loucas que às vezes tinha problemas. Sim, porque era uma época muito rígida, né? Meu Deus, uma vez ele resolveu colocar no ar assim, aí já era televisão, porque eu fiquei com rádio e comecei a fazer televisão com ele. Aí ele pôs uma frase lá no jornal. Atenção loiro de Poá, a Siriema começou a cantar. Nossa. Você imagina. Isso é uma mensagem cifrada. A milicada caiu em cima. Meia hora depois tinha um agente da Polícia Federal e o Cadunque já não estava mais lá. Estava em casa e eu lá. Aí o cara, me lembro bem do cara chamado Leonardo. Ele chegou para mim e falou, escuta, o que é isso aí? Aí eu falei, rapaz, o problema é o seguinte, o Alexandre Cadunque ganhou uma Siriema. E ganhou de um cara lá do Imbu. O nome do cara é Loiro. Então ele falou, Loiro de Poá. Loiro de Poá. De Poá, né? Aí ele mandou um recado, atenção, Loiro de Poá, a Siriema começou a cantar, porque a Siriema começou a cantar. Ele falou, me esqueça. Você quer que eu acredite nessa história? Por favor, né? Que conversa é essa de Loiro de Poá, a Siriema, cantar? Eu quero saber o que quer dizer essa frase. Eu digo, eu não sei, mas o Alexandre pode dizer. Aí ficou aquele rolo danado, tá? Quem foi preso? Procurando o Alexandre, procurando. Ninguém foi preso? Não, não foi por uma razão. Por qual? Uma moça chamada Célia, que trabalhava na minha produção, o agente, o Leonardo, começou a... Ah, se encantou por ela. Aí ficou, foi, foi, se encantou. Aí ela chamou o Leonardo lá fora e falou, escuta, é verdade essa história, porque foi assim, tatatá, papapá, e pôs o Alexandre para conversar com o Leonardo. Eu só sei dizer... E o Alexandre falou a mesma história? A que você inventou? Falou, falou. E o Leonardo, não sei se por convencido ou por convencimento da moça, aceitou. Entendeu? E você lembra do que a cifra significava? Do que a mensagem queria dizer? Não, não era isso mesmo. Era? Não era mensagem, não. Era loucura. É. Era loucura. Essa moça casou com esse agente. Com o Leonardo, olha. Casou. E se separou depois. Aham. Essa moça é viva. Ela é viva ainda. É viva. Gente, mas que loucura. O Alexandre era uma figura assim, mas ele criava. Genial, né? O canto do Irapuru exige silêncio. Titulares da notícia, ele criou isso. Foi um gênio. Graças a Deus, eu passei por gênios, como ele, como o Hermínio Saqueta, que foi um gênio do jornalismo brasileiro. Enfim. E dali... São colegas que marcaram a sua vida. Aí, um dia, um dia, na Bandeira, antes, eu produzi um programa chamado Cheque Mate. Aí, um dia, o... Conta pra gente, daqui a pouquinho, da história do Cheque Mate. Eu conto. Do programa. A gente vai pro intervalo rapidinho. Você continua conosco, Humberto? Claro. A gente já volta com ele, gente. Olha, Marcos Schneffer, é só ouvir, né? É uma enciclopédia. Genialidade tremenda. Lá fora, impressionante. A gente vai pro intervalo rápido, não. Saiam daí que a gente continua nesse bate-papo gostoso com o querido Humberto Mesquita. E eu vou com o Pelau para o Car. Tempero do Papo. Volta já. E aí E aí E aí E aí Tchau.